Olá, pessoal! No Litro Leituras de hoje eu trago esse livraço, que é o Andarilho das Sombras, do Eduardo Cassi, editora Draco. É um livro de 2012, muito bom, é o começo de uma pentalogia que lida com imortais, com bebedores de sangue, se passa, assim, desde o ano 1000, né, até o ano 1300, e é uma fantasia histórica sensacional do Eduardo Cassi, bem violento, pra quem gosta, assim, Game of Thrones, quem gosta de Bernard Cronwell, né, as Crônicas Saxônicas, tem aquele punch, assim, aquela fantasia, é uma fantasia histórica, baseada em história, tem coisas sobrenaturais, mas com muita pesquisa histórica e muito suja, brutal, né, se passa na Inglaterra, e depois se passa uma parte na França, uma história muito legal, tem um clímax sensacional, eu fiz o review, né, eu fiz uma resenha lá no meu blog, no Nitro Dungeon Blog, tá no Nitro Blog também, que vocês podem dar uma olhada. Então fica aí a recomendação, Andarilho das Sombras, olha, pra quem gosta de literatura de horror, de vampiro, né, com muita pesquisa de mitologia nórdica também, tem bastante mitologia nórdica envolvida na história, e fica aí a recomendação, Andarilho das Sombras, editora Draco, doido demais.